A Biogrupo Unidas é maravilhosa, né? Puxa, que projeto, né? A gente fica tão feliz de falar da Biogrupo Unidas. Quem tem o plano da Biogrupo Unidas é muito feliz, por várias razões, né? Primeiro, pelo atendimento, que é muito bom você ser bem atendido, o acolhimento e toda a proposta desenvolvida pela Biogrupo Unidas e hoje em parceria também com a Bom Jesus. É pra toda a família, é algo muito especial mesmo. Se você ainda não tem o seu plano funerário da Biogrupo Unidas, faça, porque são tantas, mas tantas, tantas coisas interessantes de emprestador de serviço, de produtos, de os sindicatos mentalúrgicos parceiros, agora também você vai poder aproveitar tanta coisa. Já pensou em viajar no final do ano? Você merece. Estamos falando aqui, né? Estava conversando um pouquinho sobre férias. Sempre é muito bom falar de férias. É muito bom falar de trabalho, necessário. Mas é bom falar de férias. A Biogrupo Unidas, Bom Jesus, tem chacra, tem casa na praia, tem pousada, tem a parceria com os sindicatos metalúrgicos. Eles têm um espaço muito que é como se fosse um hotel com almoço, tudo, na praia. E o valor... Eu vou falar disso com o Marcelo amanhã. Nós vamos falar pra você que está assim, a gente vai se programar. Se programar e reservar pra você ir pra praia. Tá bom? A Biogrupo Unidas amanhã estará aqui no programa Piracicaba agora. Beleza? Um abraço pro Zocca!